Música E aí galera, tudo bem? Bem, estamos aqui de novo no DCS World, AV8B Nade Ataque, AV8B Nade Ataque. Fazendo mais um vídeo de queijoando, pessoal. Agora estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico, debaixo dessa chuva aqui, ó. A chuva. Vamos tentar pausar a máquina de novo, dessa vez com chuva e vento, pessoal. Bora lá. Só sair da pausa aqui. Configuração básica. Beleza, para lá. Queijo na chuva. A embarcação já está logo à frente ali, vai ser no contato visual, pessoal. Nada de rádio, nada de Itacan. Se bem que aqui no DCS Open Beta, esses ventos aqui é complicado, filho. Você não confia não que não está valendo muita coisa não, viu? Beleza, 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 beleza. Só acelerar o passo aqui para o vídeo ficar curto. Vamos fazer case one aqui, só no visual. Com chuva e vento. Descesso hoje, Open Beta no mapa do Golfo Pérsico. Como vocês sabem, o rádio aqui não está funcionando 100%, então não adianta nada. Bora lá, bora lá. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Do jeito que os fuzileiros gostam. Dizem que para eles é final de semana. Ah, o cheiro do sol. Do ar livre. O sol ao vento, como diz o outro. O sol na cara, né? Para lá, só me ajeitar aqui no banco. Vamos ver o que vai dar. Case one com chuva e vento. Nem que está escuro. Ainda tem que fazer um vídeo noturno ainda, agora que eu lembrei, filho. Aí já não é case one, né? Mas vai ter de usar o óculos, né? Fazer o quê? Vamos ter que fazer um vídeo. Não temos o procedimento por escrito, mas vamos fazer na unha. Vamos passar aqui, ver se o deck está vazio. Beleza. Está todo mundo recolhido ali. Vamos esperar mais dez segundos. Aí nós dá um break à esquerda aqui, de até 3G. Depois alinha de novo. Só mais um pouquinho. Vamos subir aqui, que nós vamos ter de descer de novo com a desvota. Bora lá. 3G, filho. Deixa ele descer um pouco. Abaixa de 600 e começa a gritar. Alinha de novo. Tira toda a potência. Ajeita no banco aí. Abaixa tudo. Tô alto. E põe alto nisso. Bocal a 60. Não tem problema não. Vamos fazer um break aqui a 90. Deixa eu meter o pé na lata aqui, senão ele cai. 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Pode descer um pouco. Tô quase lá. Tá abalangando mais que vara verde. Bocal a 73. Segura, peão. Bora. Vai que você consegue. 76. Eu não sei o que vai dar, mas vamos ter que pousar. Faz de conta que o combustível tá acabando. Você vai ter que chegar lá no deck. De preferência, sem atravessar ele. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Case One. Com chuva e vento. Agora a rotei de melhorar, né, pessoal? Que tá ventando. Aquela, não pausa bem com o vento e pausa bem com o vento. 80. 63, 60, beleza. Reduz, parceiro. Senão eu não pausa. Aê, agora sim. Vai devagar. Devagar e sempre. Esquenta com o vento, não. A biruta ali no nariz não tá funcionando. Só no alfa, no beta, parou de funcionar. Aê, esse pessoal é foda, velho. Aí umas coisas lá funcionam, aqui outras não. E aí a gente vai. Vamos abaixar o nariz um pouquinho. 130. 130. Vamos para o bocal 82. Beleza. 82. Naquele esqueminha. Tira a potência e sobe o nariz. Alari, para que nem uma menininha. Hehehe. É, esse sistema de clima aqui do DCS, todo mundo sabe como é que é. É, né, só para inglês ver, velho. Só para consumir gráfico. Bora que o navio tá indo embora. Abaixa o nariz aí que ele vai para frente. Esse sistema de clima do DCS, ó, só para inglês ver. Então, mundo sabe que isso aqui não vale nada, velho. Disseram que até o final do ano vão fazer uma graça. Só eu vendo, velho. Sobe o nariz e tira a potência. Opa, para. Para. Ainda não, mais um pouquinho. Opa. Tá querendo nadar, né? Eu não tô querendo, não. Essa água ainda tá gelada, velho. Essa água ainda tá gelada. Eu não quero, não. Mais um pouquinho para frente, pessoal. Com chuva ou vento, nós temos que pousar. Aquele esqueminha. Pedal e a mão. Atende pausar de qualquer jeito. Vai, fi. Vira. Opa. Desce. Opa. 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 Coroa, escredo. Uhul. Ha, ha. Com chuva, nossa, eu tenho que pousar, velho. Se vira, piloto. Se vira. Não quero nem saber se vai ficar bonito. Pousa. Aê, pessoal. A chuvinha. É, fi. Isso aqui é só para inglês aí, para que vocês não saibam, né? Eu acho que a única coisa que funciona aqui direito é o vento. Aí, ó. Chove, mas eu piso aqui, ó. Não moia. Ai, ai, ai. Escrevi uma coisa. Aí, ó. Engraçado, eu sempre poso no mesmo lugar, fi. Será que tem alguma coisa na inteligência artificial aqui que puxa como um ímã? Ha, ha. É isso aí, pessoal. Desce a sua hoje. AV, 8B, Night Attack. Fazendo Case One, mais ou menos, aqui na chuva e com vento. Esquece de dar o joinha, não, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, 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 tchau.